Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Batalha do Frank, o que vocês querem ver? Sangue! Rota cultural, porra, batalha do Frank, o que vocês querem ver? Sangue! Aham. Vamos assim, vamos assim. Aê, sabe que a Aline já chega? Mano, com certeza na batalha eu te desforro. Presta atenção e filma essa batalha, porque hoje o Chelsea se aposentou de novo. Quem está apagando na batalha? Sabe, mano, que quando você chega você abacalha? Sabe que isso aqui não é besteira? Essa sua canela é uma ferra que tua carreira. Ei, sabe que eu explico mal aqui? Até porque eu explico nessa rinha. Te acompanhava, você mandava bem. Pena que sua carreira você já cheirou todinha. Ei, sabe que eu explico aqui nesse comentário? Pode me encarar, pois é que você não é cofente. Sabe que a Aline aqui, mano, passa a mão. Hoje eu te mato e nem preciso de outro pente. Ei, sabe que eu falo pra você? Mano, que eu explico nessa rinha. Eu me garanto que eu estou com a minha rima. E como a Miss Sally, que eu não fiz 38. Eu te mato na patinha. Ei, sabe que eu falo pra você, né, mano? Sabe que a Aline aqui não já é contente. Mano, então tira essa sua blusa de frio, Porque quando eu estou no bike, esse clima fica quente. Vem, 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 vem. Eu faço o meu freestyle e agora você trata aqui com o caô. Achando que eu sou velho, eu estou dentro do meu plano. Minha carreira acabou, porra, eu tenho 21 anos. Você está brincando? Eu venho agora, fazendo a minha rima. Claro, vai embora. Você sabe que agora eu não faço feio. Faquinha, tu nunca jogou no CS e nunca vi um tiroteio. Eu faço o meu freestyle. Claro, agora você vê que é um detalhe. Repare, você me observa com essa cara. Claro, agora tu se prepara. Achando que agora o Chase não estava preparado. Você achou que minha carreira tinha acabado. Mas só que agora ela só começa. Eu faço a rima. Claro que você se estressa. Aí eu vou fazendo a rima que acompanha a tona. O Chase batendo na Fiona. Eu faço a rima agora que está afim. Seu curidade vai seguindo até o fim. Eu vou fazendo a rima com a evolução. Você é a Fiona fundida com o dragão. O que é que está acontecendo? Agora o Chase vai fazendo a rima e claro vai desenvolvendo. Eu vou fazer a rima agora no Telecine. Você está falando de faca, nunca vi um crime. Eu faço a rima agora que eu estou fazendo. Claro que o freestyle eu vou desenvolvendo. Sabe que agora você vai embora. Tu nunca viu crime. Crime é o que eu cometo agora. Eu cometo um crime, claro, te assassino. Você não rima como eu rima. Claro, agora é. Eu vou fazendo agora sempre na fé. Porque você sabe que eu vou seguindo sempre de pé. Sabe como é? Eu vou sempre seguindo na arte, mas para a que eu quiser. Porque o meu freestyle sempre não é um engano. Sabe eu estou fazendo a rima dentro do meu plano. Você sabe como que eu faço. A rima agora que eu não desfaço. Eu vou fazendo sem ser exploto. Para levantar minha carreira eu nunca desmereço o voto. Só que você está falando besteira. Eu acho que não representa a cultura brasileira. Eu vou fazendo sem caminho. Eu incide MC. Sem sorriso, sem simpatia. Caregues. Caregues. Pois é que cê manda mal, sabe que Aline aqui já levanta um astral Falou que não acabou a sua carreira, por favor, cê fala a bolsa, mano, a sua carreira Só sei porque cê vai pegar mais na boca Aliás, mano, cê tem demais, Aline vai mostrando que aqui já é sagaz Aê, mano, aqui não é estridente, hoje eu te bato e quebro esses teus 300 dentes Puta que pariu, sabe que eu mostro pra você, mano, que aqui é um fuzil Cê não falou nada, cê não representou, sabe, mano, que eu mostro que não é caô Aê, mano, Aline já tá piripaque, tem tanta carreira que não mandou nada de ataque Aê, é, o que que eu faço? Eu vou te mostrando, te bato descalço Olha no meu olho, caminha sem ele, olha no meu olho, porque daqui a pouco fica sem ele Ei, sabe que eu falo pra você, mano, que aqui não é o mal Cê vai ficar sem olho, vai ficar sem cabeça, eu vou pegar de prêmio a sua coisa, vou faça Aê, isso Para pra cá Real? Real, real, Aline 1x0 Barulho que nessa batalha preferiu arremia o cristal e dá Aline Barulho, Tchace Tchace Aline Aline 2x0, tropa, Aline pra próxima, acerto Aline 1x0... Obrigado.